Canal Chakra Justo, vamos lá mais um vídeo? Aqui no nosso canal, vou mostrar hoje para você ver esse gatinho aqui, olha só como ele é bem bonitinho e ele apareceu aqui na chácara e acabou ficando por aqui a gente foi tratando dele, foi cuidando dele e aqui mesmo ele foi permanecendo e a gente deixou ele ficar quietinho por aqui mesmo acaba pegando os ratos aqui e é um gatinho bem dócil, bem mansinho olha só como é bem bonitinho, ainda está novinho ainda, vai crescer um pouquinho mais mas é um gatinho bem bonitinho, pintadinho aí com preto e branco olha só, ele gosta que faz um carinho aí na cabecinha dele é um gatinho bem mansinho para você estar acompanhando aqui no canal Chakra Justo na verdade eu nunca tive a intenção de criar gatos, mas como apareceu por aqui a gente deixou ficar quietinho aqui, não está prejudicando em nada acaba que ajuda pegando os ratos você acompanhando no canal Chakra Justo esse gatinho bem bonitinho para você estar vendo com a gente aqui aqueles gatinhos da raça, aqueles comuns mesmo, não é nenhuma raça especial é aqueles comuns que a gente encontra com mais facilidade olha só, ainda está bem pequenininho, ainda vai crescer um pouco ainda em breve ele vai ficar no tamanho bem bacana mostrando aqui no canal Chakra Justo para você ver esse gatinho que apareceu aqui já faz uma semana que ele está por aqui mostrando aí para você acompanhar com a gente olha só, ele tem uma pintinha pretinha aqui debaixo da boca dele olha, uma pintinha preta lá na ponta do nariz também e é isso aí sempre que possível a gente vai gravando os vídeos e postando para você acompanhar aqui no nosso canal Chakra Justo muito obrigado por você assistir a mais este vídeo em breve tem novidade para você acompanhar por aqui valeu e um abraço e até o próximo vídeo